A depressão é muito direta, na lata. A depressão caracteriza-se por um desequilíbrio na química cerebral, os neurônios de um deprimido não respondem bem aos estímulos dos neurotransmissores, os remédios que combatem a depressão têm o objetivo de restabelecer a química cerebral, como o aumento gradativo de casos de depressão, a venda desses medicamentos está em crescente evolução, conforme ilustra o gráfico. Aqui tem um gráfico relativamente antigo, ele é da Veja de 2010, já tem 12 anos na época dessa gravação, e a questão é de 2021, é que o banco de dados do Enem volta no tempo bastante. Mas de boa, dá para responder tranquilo. Então vai a evolução de 2005 até 2009. E aí você tem que olhar sempre os eixos. Esse eixo horizontal, o eixo das abscissas, representa o ano. E aqui o eixo vertical representa o volume de vendas em milhão. Ou seja, 100 milhões em vendas, 200 milhões, começou aqui mais ou menos um pouco entre 200 e 300, aqui é 236, e hoje em dia está em 519,2 milhões. Eu não sei se é em unidades ou em reais, enfim. Mas aí o aumento. No período 2005 a 2009, que é o período do gráfico, o aumento percentual no volume de vendas, é o volume de vendas, é 100 reais, no volume de vendas foi D. Então aqui vai direto, assim que eu fiz a redução percentual, o aumento percentual, ali eu ensinei como calcular o valor após o aumento, qual é o valor final, e ensinei como calcular a redução. Agora eu vou ensinar a calcular o aumento, que é muito parecido com o jeito que você calcula a redução percentual, é praticamente análogo. Então eu vou colocar aqui o aumento percentual, você vai fazer uma fração de novo, e aqui você vai colocar o aumento, o valor que foi aumentado, sobre o valor de referência, aumento em relação a quem. E pronto, lembrando que também aqui você vai encontrar o valor em decimal, depois é só multiplicá-lo por 100, e você tem o valor em percentual. Acabou, está certo? Podia até pôr na fala, aumento vezes 100, mas eu acho que assim fica mais fácil de interpretar. Se você fizer a regra de 3, você vai ver que vai dar essa conta aqui, a mesma conta. O valor de referência normalmente é o 100% dessa regra de 3, vai a dica aí para quem vai insistir em usar a regra de 3 mesmo depois dessa. É bom sair a data, porque fica muito mais compacto. Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero o aumento percentual de 2005, no período de 2005 a 2009, então de novo, agora aqui talvez não tenha ficado claro para você quem é o valor de referência, como eu falei. Quanto menos claro ficar, é mais indício que é o valor inicial, que seria o de 2005. Então eu vou pegar o valor de 2009, que é 519,2. Contanto que eu mantenha a mesma unidade aqui, não preciso escrever o milhão, porque aqui vai ficar tudo em milhão. embaixo também, então um milhão ia cortar, basta deixar esse valor aqui, não tem problema. Subtraver quanto foi o aumento, a diferença é 509,2 para 236. E o valor de referência é o valor inicial, 236. Aqui seria um pouquinho mais de trabalho com conta, é a hora que você dá um pause aí e faz. Vou olhar a minha colinha aqui, que eu já fiz a conta antes de gravar a aula, para não gastar tempo com isso. Isso é bom para você treinar a álgebra básica, de subtração com vírgula, divisão com vírgula. Aqui vai dar 283,2, dividido por 236. E por incrível que pareça, eu achei bem legal isso da parte do Enem, isso dá exatamente, não é arredondado não, se eu fizer a conta direitinho, vai dar exatamente 1,2. 1,2, só que para passar para percentual, você multiplica por 100, que é o mesmo que 120%, ou seja, 120 por 100, que é 120 por 100. Então, o aumento foi de mais 100%. Você pode ver que dobrou mesmo, não é mais que dobrou, o dobro daria 472. Então, era um aumento de mais de 100%, o que até poderia jamais, porque não chega a 200%, teria que triplicar. Então, quem já observa aí, já observaria de cara, sem fazer conta, que tinha que ser algo entre 100 e 200, que só poderia ser a alternativa C. Se alguém pensou isso, ah, por isso eu fiz assim, eu vi que mais que dobrou, mas não chegou a triplicar, então, seria entre 100 e 200, só tinha alternativa C e um arqueio C. Ótimo, fez mais rápido que eu. Mas aqui, por didática, é bom que eu aproveito e ensino como faz aumento percentual. Tchau. 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 Tchau.